Fala, americano de Araque, beleza? Seguinte, vou dar um rolezinho hoje junto comigo, porque eu quero que você me ajude a decidir qual será a próxima moto do canal. Não é nem a próxima moto do canal, qual será a próxima moto que será sorteada aqui no canal. Vamos bater um papo sobre isso, vamos pegar a estrada, vamos passar numa partezinha de uma estrada nova que foi construída aqui, que eu passei de carro e vou passar de moto hoje com vocês. Bem show! Bora! É meu Deus! Bora pegar a estrada papai! E aí, americano, vamos trocar o capacete. Vou pegar a estrada agora e quero que eu faça um motovlog para falar com vocês. Então, vou botar o fechadão da Bahia aqui. Não gosto não, às vezes não é necessário. O Zip é viajar, né? Só uso o capacete aberto quando está chegando nas cidades ou quando está no rolê. O pessoal perguntou outro dia. Basicamente é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, americano de Araque. Agora sim, podemos pegar a estrada, meu filho. Essa rodovia aqui sai sentido Água de Chapecó, São Carlos, Palmitos, que é também uma parte que sai na divisa com o Rio Grande do Sul, onde fica a hidrelétrica Foz do Rio Chapecó, né? Uma hidrelétrica que fornece a cidade para boa parte da região. E aqui, ó, nós temos uma estrada nova. Se a gente for reto, aqui passa a planta da Aurora. Se a gente for reto, a gente vai sentido Água de Chapecó e São Carlos. E a parte nova, tá? Que une essa rodovia aqui, a BR-282, que é a principal via de ligação do litoral de Santa Catarina com o oeste catarinense. Então a gente vai pegar aqui, ó, para a nossa direita, tá lá na frente, vamos pegar essa rodovia que ficou show de bola, asfalto novinho. Vamos pegar antes que os caminhões destroem ela. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Beny, essa aqui é a mosquinha varejeira. E a razão desse nosso Contro Vlog hoje é o seguinte, qual será a próxima moto que será sorteada e automaticamente será a moto do canal Moto Diário. Eu vou dar várias dicas para vocês nesse vlog. E porque é o seguinte, eu estou... Na realidade, eu estou na dúvida, tá? Eu sei algumas motos que vão acontecer no canal. Inclusive, tem coisa nova chegando por aí. Mas eu não sei qual moto irá para sorteio. Inclusive, pode ser até a mosca varejeira que é essa Harley Davidson que eu estou andando agora. Não estou dizendo que será, tá, pessoal? Estou falando que pode ser. Ela terá o dia dela, com certeza. Ela terá o dia dela porque todas as motos que passam por Americano de Araque, elas vão a sorteio no canal depois, né? Mas eu não sei se ela será agora ou no ano que vem, tá? Então eu estou com essa dúvida na cabeça ainda. Mas eu preciso da sua ajuda, que é amigo aqui do canal, para me ajudar a decidir isso aí. Pelo menos para opinar, tá? Então você já vai comentar no vídeo depois desse longo Moto Vlog aqui. Eu quero fazer um vídeo extenso para a gente explicar todas as situações que estão acontecendo. Eu acho que vale a pena. Pô, solzão na cara aqui, mano. Tá bem que não virar direito, só vai ficar de lado. E depois ele vai ficar nas costas, né, para voltar. Se eu voltar por aqui, né? Não sei se não vou dar para fazer o percurso inteiro. Vamos ver. Já são 4h44. Estamos no inverno. Daqui a pouco acaba a luz, né? Deixa eu voltar daqui a pouco aqui para a gente conversar. Não, então, peraí. Deixa eu falar um outro negócio aqui antes. O que eu ia falar? Então, eu não sei se essa moto vai agora, tá? A Mosquinha Varejeira. Sei que ela vai em algum momento, mas talvez não seja agora. Ah, americano, se não for a Mosquinha Varejeira agora, qual moto será? Cara, tem algumas opções, tem algumas coisas acontecendo. E, obviamente, os assuntos, eles vão se misturar. Então, tenha paciência. Vai ser um vlog longo que eu preciso contar a história toda. Vamos virar aqui, ó. Também não tem outro jeito. A estrada vira. Então, quem vai reto continua para São Carlos. E quem pega aqui à direita, ali na frente, tem uma viradinha ali, vai no acesso novo. Que eu acho que é aqui. É aqui mesmo. Se eu estivesse enxergando... Aqui, ó. BR282, Pinhalzinho. Não, mas a curva é fechada, hein? São Miguel do Oeste. Cara, fizeram a curva aqui. Que se o cara bobear, ele passa batido, né? Deixar esse camarada passar. Tá atrás de mim. Então, nós temos algumas possibilidades. Tá? E pra contar essa história, eu preciso começar a falar da moto excursão Estados Unidos, tá? Se você não ouviu falar disso até agora, então saiba que no dia 6 de julho, tá? De 2023 agora, daqui exatamente um mês e pouco. Ou talvez você esteja assistindo esse vídeo depois que já passou, ou que eu já fui, que eu já estou lá nos Estados Unidos, eu vou fazer uma excursão, tá? Não é excursão, é uma moto de expedição. Mas eu costumo falar excursão porque eu gosto de... Eu gostei da palavra excursão que veio da moto excursão Atacama. Então é o seguinte, eu tô indo para os Estados Unidos de moto. Ah, Americano de Araque, você é muito doido, você vai atravessar do Brasil para os Estados Unidos de moto? Não, eu não vou atravessar do Brasil para os Estados Unidos de moto. Eu vou ter uma longa perna de moto aqui no Brasil, tá? Que é sair de Chapecó, vou até São Paulo. Lá em São Paulo eu vou encontrar o Flavinho de Los Condes, lá em Jundiaí. Vou participar do evento de aniversário do Los Condes, que é no dia 6 de julho... Desculpa, 8 de julho, dia 6 é o dia que eu saio, né? E aí depois dessa data eu vou até Minas Gerais ver minha mãe, tem mais de um ano que eu não vou em casa. Não sei se vocês que acham que eu sou do sul do Brasil, eu não sou. Eu sou mineiro, tá? Eu sou de Minas Gerais, moro aqui no sul. Olha que bonito esses araucários aqui, papai. É coisa maravilhosa, hein, meu filho? Melhor disso, melhor que isso, só dois disso. Então, vocês que acham que eu sou do sul, eu não sou, eu sou mineiro. Então eu vou lá ver minha mãe, volto, na volta eu paro de novo em São Paulo, vou encontrar o Flavinho de novo, vou deixar a moto de Jundiaí. Vou pegar um voo de Guarulhos, Miami. Na verdade não é nem Miami, é Fort Lauderdale. Aí lá em Fort Lauderdale eu vou pegar um, sei lá, um Uber, uma condução, um ônibus, sei lá o quê. Eu vou pra Boca Raton e lá eu vou pegar uma moto emprestada de um amigo do canal, que eu não vou identificar aqui, mas é um amigo do canal, que vai me emprestar uma Honda Goldwing. E por conta disso aí, eu tô com vontade de colocar o nome dessa moto de excursão de América... Como é que é? É, moto de excursão nos Estados Unidos, de Honda na terra da Harley. Olha esses curvinhos aqui, mano, coisa linda, hein? Então eu vou fazer esse rolê, cara, de Honda, velho. De Honda, Honda Goldwing, que é a moto que tem aqui no Brasil. Se você quiser comprar uma Honda Goldwing zero quilômetro, só tem que ter dinheiro, mais nada. O resto tá tudo fácil. Então olha isso aqui, mano, olha aí. Ih, rapaz, é as curvinhas mesmo, os caras se bobearem e passam a batida, hein? Ah, papai, ó. Só deixar a moto sambar. Ó, que coisa linda, hein? Ha! Bobeou, a gente pimba, meu filho. Não bobeia não que passa a batida. Olha ele aqui, coisa bonita, cara. Nessa tarde, sol, o sol pegando nas costas aqui. É, meu filho, não brinca, não. E aí, de Honda Goldwing, nós vamos completar a missão. Que é rodar quase, quase não, mais de 5 mil quilômetros dentro dos Estados Unidos, atravessando a região de Miami até o estado de Ohio. Até Ohio City. Ou cidade de Ohio, que fica no estado de Ohio. Lá na beiradinha do Lago Michigan. Se você não sabe onde é que é o Lago Michigan e o que que é, é o maior lago de água doce, um dos maiores lagos de água doce do mundo. Que fica na região extremo norte dos Estados Unidos, região de Chicago ali, de divisa com o Canadá. Então, eu vou cortar o país de sul, extremo sul, porque Miami, né? Na verdade, as ilhas Key West. Key West Island, né? Que são as ilhas Key West. Estão na região extremamente sul dos Estados Unidos, próximo a Cuba, né? Do outro lado ali é Cuba. Dá pra ver no mapa aqui. Olha que bonita essa Alcária, meu filho. É, essas coisas que só tem no sul, viu? Eu acho lindo, cara. Apesar que não tem mais mata, né? Só tem lavoura do lado do outro, mas é lindo. E aí, cara, você sobe em direção ao extremo norte. Quando você chega ali na região de Chicago, um pouquinho pra cima, você tá na fronteira com o Canadá já. Que é o caminho que os caras fazem pra voltar do Alasca. Inclusive, eu estive falando com o Felipeque, meu amigo Felipeque, né? Do canal Road Garage, que já foi no Alasca. E ele voltou até ali, até a região de Miami, pra embarcar a moto depois. E voltou exatamente por ali. Tá andando as dicas ali de parques nacionais e etc. Lugar bonito pra passar. E é isso, cara. Então vai ser isso aí. Bom, eu vou parar. Vou voar o drone nessa paisagem linda aqui pra escolher um lugar. E depois eu vou voltar pra gente conversar sobre a motoca, meu filho. É isso que nós vamos fazer. Vai ser aqui, ó. Parar nesse pão de ônibus aqui. Eu acho que não dá nada, não. Então, Americano, parei um pouquinho ali pra voar o drone. Como eu tava falando pra vocês, né? Nós temos algumas possibilidades, né? De moto. Acho que eu tava contando nos Estados Unidos. Eu esqueci o que eu tava falando. Vou ter que voltar na edição pra lembrar das coisas. Porque eu parei e foi tão mágico o momento de voar. Olha esse pôr de sol, mano. O momento de voar o drone. Ele voou, conseguiu voar legal, fazer umas imagens legais. Que eu esqueci. Literalmente o que eu tava falando. Eu acho que eu tava contando o trecho da viagem dos Estados Unidos. É isso aí. Então, é... Aí vamos pra... Não é rolando. É... Né? Perto do lago Michigan. Voltando pra Miami. Com o meu óculos. Quase. Foi pro saco. Voltando pra Miami. Ainda bem que tem um porta-óculos aqui. Será que dá? Dá. Dá certinho. Não entra. Filho da... Não é possível. Vai entrar não, filho? Vai. Ih, entrou, pai. Aí foi luxo, hein? Vou guardar o óculos aí pra sempre, meu filho. Aí voltamos pra Miami e... De Miami voltamos. Brasil do Brasil. São Paulo. São Paulo Chapecó. Só que... Dá pra estender um pouquinho o tempo nos Estados Unidos. Fazer uns passeios a mais? Dá. Mas... É... Eu preciso de apoio, né? Por isso que eu abri aquela vaquinha online lá e fui criticado. Pessoal... Tem uns caras que não tem sensibilidade. É. Quer viajar com o dinheiro dos outros. Não, mano. Isso aqui é o seguinte. A gente produz conteúdo no YouTube. A gente ganha pouco. E a gente produz conteúdo todo dia. Tá? Então você tá consumindo conteúdo que é de graça também. Sacou? É essa a grande realidade. Ninguém tá fazendo favor pra ninguém. É uma ajuda mútua. O produtor de conteúdo produz conteúdo. O cara consome o conteúdo. Não quer consumir. Não quer ajudar. É só ficar de boa. Não precisa de... Ofender as pessoas. Não precisa... Problema que as pessoas estão muito amarguradas, né? Mas não vamos estragar o nosso motovlog com isso, não. Deixa isso aí pra um outro momento. Que eu vou fazer um vídeo só para os haters. Com o meu amigo Rick. Hello, haters! Que o seu... Que a sua raiva se transforme em like. Em inscritos, amigos do canal. E outras cossitas mais. Aqui a cervejaria Belbrook. Inclusive, estamos fazendo uma parceria com eles aí. Aqui acabou a estrada. Aí dá pra voltar pela outra estrada ou voltar por aqui. Eu vou voltar por aqui. Vou chegar aqui. Vou fazer meia volta. E vou, vou ver. Não quero pegar outra BR, não. Aqui já vou sair lá embaixo de novo. Bora, porque é perigoso. Na curva. E aí, cara... Vou voltar pra pegar essa paisagem bonita de novo. Alô, meu irmão! E aí, cara... O que acontece? Perdi o filho da miada de novo. Olha, tem um lagão lá embaixo. Coisa linda. Ei, papai! Então, assim... Se tiver apoio, eu vou ficar um pouco mais tempo. Mas também não sei, né? Mas, voltando a falar do sorteio das motos. Que é aí que a parte que entra. Talvez eu tenha que alavancar um sorteio antes da viagem. Até mesmo pra eles virar um dinheiro pra usar lá nessa viagem. O pessoal fica assim... Ah, americano de haraca, o dinheiro... Sorteio de moto dá muito dinheiro. Não dá. Porque o seguinte... O dinheiro vai pra pagar as contas, dia a dia. Vocês acham que é fácil? Não é fácil, cara. O dinheiro que o YouTube dá por mês... Não paga nem meu aluguel. Essa é a grande realidade. Então, de onde vem as outras fontes de renda? Vem do... 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 Moto Alto Custo, que tá começando agora também. Não dá muita coisa. Vem do... Site do canal Moto Diário, que vende camiseta, saco bag, principalmente. Né? Que é o carro-chefe lá do site. Do Moto Diário, tá? Então, a grana vem dessas coisas aí, né? E, obviamente, vem do sorteio das motos. Que é feito uma ou duas vezes por ano. Teve ano que foi uma. Teve ano que já foi duas. Esse ano, como foi muito rápido. O primeiro da Boulevard M800 e da Vulcan 1500 VN 1500. Provavelmente vai rolar um outro. Que é exatamente sobre esse outro que nós estamos conversando agora. Porque eu tô na dúvida. Se coloca com a mosca varejeira, que seria a Harley, né? Essa Harley Street Glide. É... 1.700 cilindradas. Ano 2015. A moto tá conservada. A moto tá na minha mão. Tem quase três anos, né? Eu rodei bastante na moto. Ela tá com 82 mil quilômetros rodados. Nunca deu problema de motor. Aliás, deu... Troquei um rolamento do... Da embreagem, que ele ficou ruim. Mas foi só isso. Só essa peça aí. Então é uma moto íntegra, né? Que já atravessou o Brasil. Já atravessou uma parte boa da América Latina, né? Argentina, Chile. Argentina de novo. Brasil. E etc. Então tem todas essas nuances aí do processo dessa motoca. Ou tem a possibilidade também de serem duas motos, tá? Uma delas provavelmente será uma Royal Enfield. Eu tô fechando a parceria com a Royal. A parceria não tá assinada. Então muito possivelmente a perna do Brasil. Eu vou fazer uma moto de... Pra mim é baixa cilindrada, tá? Numa 411. Tá provavelmente a nova Scrum 411. Mas como não é oficial ainda. Eu preciso de assinatura de contrato com a Royal. Tá? Eu não posso divulgar isso como oficialmente. Então eu sei que eu não vou fazer na Harley. Muito possivelmente. E vou fazer nessa moto. E essa moto eu vou comprar essa moto depois. E essa moto vai pra sorteio depois também. Tá? Depois de fazer essa perna aí. Talvez no final do ano. Então eu tô nessa dúvida aí. Tá? Se rolar o sorteio da Royal. Eu vou colocar mais uma moto em cima. Qual moto? Não sei ainda. Tá? Mas eu tô com muita vontade de fazer esse segundo sorteio. Igual de um Harley Davidson. Aí seria uma moto só. Tá? Seria uma moto só. Ou essa aqui. Ou alguma outra que eu tô olhando por aí. Então tá esse negócio. Tá esse samba. Olha que estradinha linda. Esse samba... Do crioulo doido, né? Muito legal. E eu quero saber a sua opinião. O que você gostaria de ver aqui no canal? Gostaria de ver duas motos sendo sorteadas. Uma moto sendo sorteada. Você gostaria de ajudar essa moto excursão nos Estados Unidos? Se você puder doar qualquer valor. Um real. Nós temos mais de cento e... Quase cento e vinte mil pessoas inscritas aqui no canal. Né? Se cada um... Não cada um. Nem todo mundo. Eu digo assim. Se cada um quiser doar doar um real. Já levanta uma grana pra fazer essa viagem de boa. Não tô falando que as cento e vinte mil pessoas vão dar um real, né? Se não serem cento e vinte mil. Não é isso que eu tô falando. Mas se aparecer, sei lá. Dois mil reais. Três mil reais. Já ajuda a pagar gasolina lá nas terras do Stilson. Que pra nós a gasolina lá tá caríssima, né? Dá uns oito reais o litro, aproximadamente. Dividindo o galão deles por litro. Então é essa questão aí. E aí? O que você acha? Qual será a próxima moto do canal Moto Diário? E que vai pra sorteio? Será que vai ser... Será que a mosca varejeira já chegou no seu final? Será que vamos fazer Roenfield? Será que vamos fazer outra Harley? Será que vamos fazer duas motos Mad Max de novo? Eu quero saber qual que é a sua opinião sobre essa história toda. Deixa aí no canal registrado pra nós, americano. Porque a sua opinião é extremamente importante. Beleza, americano? Um abraço pra você. Fica com Deus aí. Muita fé, muita paz, muita luz pra todo mundo nessa tarde iluminada, meu filho. E daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau pra você. Bora! Ô, americano, e você que tá procurando a galera, cara, pra rodar de moto? Tem que conhecer a V2 Motor Hub, que é apoiadora aqui do canal. Lá você encontra várias pessoas dentro do movimento. Você ainda tem trabalho de mecânica, customização, barbearia, lavagem técnica, hotel, bar, restaurante. E ainda por cima é uma casa de shows. Dá uma ligadinha pros caras lá. Ou entra no Instagram. E vamos curtir essa vibe aí, V2 Motor Hub. E aí E aí E aí E aí E aí E aí